O meu desejo maior é abrir um galpão aqui pra gente fazer vários trabalhos sociais aqui pra vocês. E Deus me deu essas condições e eu vou e meu projeto maior é esse. Dar aula pra aquelas pessoas que não teve oportunidade de estudar. Dar aula pra aquelas crianças que talvez não tenham oportunidade de estar de frente ao computador. Levar um dentista pra que vocês possam fazer, possam passar, possam cuidar da sua saúde. Meu desejo maior e meu projeto maior vai ser esse. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai me dar condições e tá me dando condições pra me plantar esse aqui em Berajá. Sabe por quê, gente? Que eu sofri aqui nessa terra. Trabalhei na roça com meu pai, sol a sol, chuva e surva. Não tinha, muitas das vezes não tinham o que comer. E hoje em dia a gente ter condições de retribuir aquilo que nós conquistamos, isso é muito bom. Que eu não penso só em mim. Eu falo sempre pra minha família. Tudo aquilo que a gente conseguir ganhar, tudo aquilo que Deus tem condições de nos dar, a gente tem que dar o mínimo pra vocês. Entendeu? E pode ter certeza, Fábio, que eu vou fazer o melhor e vou continuar fazendo o melhor aqui pra essa cidade. Tá? Cidade essa que eu acompanhei desde o início. Cidade essa que muitas das vezes os governantes não olham pra nós. Haja visto essa falta aí, gente. Poxa, quanto tempo faz essa promessa e agora iniciou e parou, mas eu tenho certeza que vai continuar. Tenho certeza que vai terminar. Não tenho dúvida nenhuma. Mas é assim, é... Sinceramente, voltar nessa terra de novo e fazer isso que nós estamos fazendo não tem... Tchau. Tempo. Tempo.